Uma mulher de 51 anos me procurou com muito pouco tempo de história, tinha só um mês de história de dor no quadril, uma dor rapidamente progressiva e passou a ficar até dependente de opioide nas últimas duas semanas antes da consulta. No exame físico não tinha nada de específico, que só uma dor difusa palpação e a queixa mesmo de dor intensa. Os exames de imagem iniciais dela eram bem inocentes até, acho que esse raio-x passaria por normal para a maioria das pessoas. Agora, olhando retrospectivamente, acho que o meu mouse está aparecendo aí para vocês, olhando retrospectivamente dá para ver que tem uma sombra aqui na região medial do acetábulo, mas num pronto-socorro cheio, uma queixa meio inespecífica, isso passaria batido facilmente. Mas na ressonância é evidente aqui, um tumor grande, ósseo na parte medial do acetábulo, mas pegando grande parte do ischio e do ramo público também com um grande componente de partes molhos, que invadia para a parte medial da pelve, aqui empurrando o músculo obturador interno para dentro e invadindo a parte da articulação também, chegava a ter contato com a cabeça femoral. Aqui um outro corte mostrando também que ele tinha uma invasão contaminação pelo ligamento redondo, então a contaminação pelo tumor da cavidade articular também. Então a hipótese era clara de ser um tumor ósseo agressivo com o epicentro no acetábulo e apesar da idade fugir um pouco do habitual, ela já passou um pouco da faixa etária, mas a primeira hipótese era de um ósseo sarcoma ou algum outro sarcoma ósseo com agressividade, mas imaginei logo em ósseo sarcoma, como primeira hipótese. E a conduta então que eu tomei foi internação para correr com estadiamento e biópsia, então internei no mesmo dia da consulta, no dia seguinte ela fez a biópsia e uma imagem da biópsia a biópsia guiada por tomografia e cinco dias depois a gente já tinha o resultado da biópsia. A biópsia até veio um pouco em cima do muro aí, neoplasia maligna pouco diferenciada, compatível com sarcoma fuso celular, não se afasta completamente a eventual possibilidade de ósseo sarcoma, que é o que eu tinha colocado como hipótese diagnóstica no pedido da biópsia, né? Mas depois discuti até com a doutora Renê, aqui do IOT, esse caso, ela viu e concordou que a principal hipótese era mesmo a ósseo sarcoma para esse caso. Ela logo começou a quimioterapia e nos exames de, então antes da quimioterapia, né? A evolução a gente fez nessa mesma internação os exames de estadiamento, não tinha nenhuma outra lesão em tomo de tórax, abdome, pélvice, entilografia ósseo, então não tinha metástases. Começou então a quimioterapia com cisplatina e do oxorubicina e ela é também um caso interessante porque nessa época de pandemia ela positivou para a COVID. Durante a internação que sucedeu ao terceiro ciclo, que ela teve complicações de efeito colateral do terceiro ciclo, ela apresentou sintomas de insuficiência respiratória, queda de saturação, fadiga, fez uma tomo de tórax que foi descrita como típica em vidro fosco, né? Típica para infecção por coronavírus, por COVID-19, mas durante a internação ela fez três PCRs, os três já eram negativos, a gente assumiu que eram falsos negativos durante a internação, ela ficou em isolamento durante toda essa internação, acabou tendo alta para casa, melhorou, teve alta para casa. Antes de iniciar o quarto ciclo de quimioterapia, ela colheu a sorologia e deu positivo IgG, quer dizer, tinha sido mesmo coronavírus, tinha sido COVID-19 na ocasião e ela teve três PCRs falsos negativos. E também uma outra complicação interessante que ela teve aí, curiosa, ela teve uma trombose de veia bráquiocefálica, então logo no C1, logo no primeiro ciclo, então ela ficou praticamente todo o período da quimioterapia, inclusive durante a cirurgia, fazendo anticoagulação plena. E aí a gente teve, então, imagina, quatro ciclos de quimioterapia, isso daí dá mais de quatro meses, ainda mais que atrasou um pouco por causa dessa infecção da COVID-19, a gente teve, na verdade, cinco meses de intervalo entre o diagnóstico e a cirurgia, então teve tempo de sobra para fazer um planejamento cirúrgico usando o CAD, Computer Aided Design, e a gente usou, o Vini está aqui, o Dr. Leandro está aqui, ele vai poder comentar um pouco também que ele me ajudou, ele está nessa curva de aprendizado em aplicação de 3D em ortopedia, ele está bem na minha frente nessa curva de aprendizagem, ele me ajudou bastante. Então a gente usou a tecnologia 3D aí para ajudar no planejamento, em princípio, da ressecção e depois da reconstrução que a gente ainda vai comentar. Aqui para ilustrar a complexidade do caso da ressecção, eu peguei um corte axial aqui da ressonância para mostrar a relação do tumor com as estruturas anatômicas, então o tumor está em azul, o obturador externo ali na frente, o obturador interno totalmente rechaçado, os rotadores externos ali atrás, o hílio psoas na frente, aí ela estava bem separado, o hílio do psoas, o retofemoral, o sartório, o fecho femoral, nervo, artéria e veia aqui e o fecho obturatório totalmente dentro do tumor. Então no planejamento a gente já sabia que ia ter que ressecar o fecho obturatório junto. Aqui um software 3D que também uso para ajudar nessas ressecções difíceis, então tirando o sartório retofemoral da frente e os adutores, o pectínio, o adutor curto, o adutor longo, dá para ver como tem muita estrutura anatômica aí na frente da lesão que a gente já tem que ressecar. Ali tirei o hílio psoas da frente também e aqui mostrando a relação do nervo obturador interno atravessando o forame, atravessando tanto o obturador interno quanto o obturador externo. Então mais um complicador aí da cirurgia. E ali atrás estou mostrando os rotadores estéridos. Aqui a gente fez um planejamento então, usando uma tomografia da paciente, dá para reconstruir um modelo 3D virtual da tomografia e mostrando onde teve a ruptura da cortical, que é onde tinha aquele componente grande de partes moles e a parte intraóssia não dá para ver na tomografia. E esse é o planejamento dos planos de corte, de osteotomia, para conseguir ressecar o tumor com margens adequadas. Então essa decisão dos planos de corte foi feita usando, obviamente, a ressonância da paciente, porque na tomo não dá para ver o componente intraóssio, mas usando em paralelo a ressonância à tomo a gente consegue definir com precisão onde são os planos de corte ideais para conseguir uma ressecção com margens livres, que é o mais importante. Então aí mostrando o modelo já com as osteotomias realizadas virtualmente, né? Aí é fácil fazer no computador, né? E aí eu acho que o Leandro pode comentar um pouco aí essa parte do guia das osteotomias. Bom dia a todos. Eu acho que o mais legal aqui, quando a gente pensa no planejamento 3D, é que realmente a cirurgia já começa antes da cirurgia em si, né? Quando a gente está fazendo esse planejamento 3D, né? A cirurgia começa, na verdade, bem antes já da cirurgia em si. Então, assim, vocês viram como faz o planejamento usando aqueles softwares? Os softwares são todos open source, quer dizer que são softwares de graça, né? Então, na figura anterior, o Ferrari planejou todos os cortes e aqui a gente está planejando os guias cirúrgicos, né? Porque esses verdinhos aqui é o guia que a gente estava planejando. Isso aqui a gente teve uma ajuda do Bruno Gobato, que é um colega ortopedista cirurgião de ombro e cotovelo lá de Jaraguá do Sul, que ele manja muito de impressão 3D e aqui é muito legal a gente ver como as coisas são individualizadas, né? E aqui a gente tem que pensar na via de acesso, porque tem que pensar por onde a gente vai ver tudo e esse guia 3D como funciona? Daí, essa verdinha, ele vai encaixar, a gente faz um negativo do osso, então isso aqui vai encaixar, nesse caso, na espinha, ele acântula superior, anterior e vai dar o plano de corte para a gente. Isso era essencial, porque para encaixar a prótese depois, se a gente não tivesse o plano perfeito, isso daria problema na prótese, né? Então, a gente pode continuar aqui. Deixa eu dar continuidade aqui. Então, esse é o modelo da bacia, modelo virtual, né? Da bacia após a ressecção. Então, a superfície de contato mais importante ia ser essa supracetabular, que era uma grande superficiosa, que a gente sabia que essa ia ser a superfície que ia ter mais importância na fixação com a prótese e na transmissão de carga, quando ela fosse começar a andar, né? Então, a gente ia ter que planejar uma boa fixação para essa interface óssea na parte de supracetabular. O primeiro modelo virtual, né? Que a fábrica mandou para a gente como primeira proposta era desse jeito e a gente começou, então, a fazer algumas modificações, algumas sugestões para pensar como poderia ser melhor, né? Algumas melhorias. Então, a principal coisa que a gente pensou aqui, para uma cirurgia desse porte, você depender só daqueles parafusos parece ser um pouco exagerado, né? Então, a gente pensou em criar umas aletas, pensando no modelo mais ou menos de um cup cage, né? De uma revisão acetabular para dar mais estabilidade rotacional. E o interessante aqui é como a gente faz as coisas baseadas na cirurgia que a gente vai fazer, né? Então, a grande maioria dos cup cages, na verdade, a aleta vai estar na parte externa da pélvina. Como é que a gente já está por dentro da pélvina, aí seria mais fácil colocar as aletas por dentro. Então, é legal a gente já... Isso é uma coisa que o engenheiro nunca vai saber, né? Ele não sabe a via que você está fazendo. Então, é importante você estar junto com o engenheiro planejando a cirurgia. Então, a gente fez essa sugestão de colocar uma aleta medial, né? Com orifício para parafusos e uma aleta superior também para parafusos, como se fossem aquelas placas de síntese, né? Pegando na área, não só de ântero posterior, que seriam parafusos muito curtinhos, de pouca utilidade, mas com parafusos de superior para inferior, que poderiam ser longos, né? Para ter mais fixação. Então, eles fizeram, com essas sugestões que a gente fez, um modelo em PLA. Imprimiram tanto a bacia quanto a prótese, né? Para a gente visualizar e manipular e entender melhor como seria a cirurgia. Mais uma vez, a gente fez algumas sugestões, diminuir um pouco algumas partes que estavam proeminentes, outra proeminência aqui que não precisava reproduzir essa espinha aqui e alguns orifícios para fixação de partes moles, né? Sartório, reto femoral, para refixar essas estruturas. E, uma vez definido o implante final, né? O modelo final, a gente fez a impressão, então, nessa impressora, que é uma impressora que usa uma tecnologia que chama EBM, que é o feixe de elétrons de alta energia, 6 kW, que elas provocam fusão do pó do titânio que é espreiado na plataforma de impressão. E aí ela vai descendo um décimo, um centésimo de milímetro em cada camada e isso produz a peça final. Quando a peça sai da impressora, ela tem esse aspecto, ainda sem o polimento. O interessante aqui é que, nas zonas de interface óssea, a gente planejou que fosse metal trabeculado aqui. E aí, depois do polimento, ela... Ah, tá aqui o metal trabeculado, né? E depois do polimento, ela fica com esse aspecto. Então, aqui os orifícios para fixação de isquiotibiais, ali em cima o orifício para fixação de reto femoral e sartório. E na prótese, na bacia impressa, a gente já fez o teste para ver como que ia ficar a coaptação boa da prótese com as interfaces ósseas. E aqui, então, um destaque para como é a superfície óssea em contato com a zona do metal trabeculado. Determinado o último ciclo de químio, então, é um intervalo de recuperação clínica de mais ou menos três semanas. E durante esse intervalo, a gente faz também o restadiamento local e sistêmico. E aí foi curioso ver como teve uma grande diminuição do tumor. Ele praticamente ficou só com o componente intraócio, como dá para ver nessa ressonância. E aqui, comparando o pré e o pós-QT, como o volume que estava rechaçando o obturador interno aqui, que era muito grande, ele diminuiu praticamente por completo e ficou apenas o componente intraócio do tumor. Não é quatro, é cinco meses, na verdade, mas a cirurgia foi uma equipe grande. Aí teve o André Matias, ainda ajudou na cirurgia, que ele chegou um pouco e depois não saiu nessa foto aí. O posicionamento decúbito dorsal horizontal normal, só com um coxim para levantar um pouco o quadril desse lado. Aqui, a visualização da via para facilitar um pouco. Fiz uma sobreposição aqui de uma imagem, só para facilitar um pouco a visualização do campo. Então, aqui está a cristílica já com o reto e o sartório desinseridos, que estão rebatidos aqui com fios para distal. O iliopsoas ainda está aqui inserido no fêmur. Aqui o feixe já dissecado, então o nervo, a artéria e a veia. Aqui, quando a gente desinseriu o iliopsoas do trocântere menor lá de baixo e rebate ele para cima, expõe toda a cápsula articular aqui. O feixe ainda está aqui. O reto e o sartório rebatidos distalmente. Então, essa é a via para a gente conseguir fazer essa ressecção. Aqui é uma exposição mais medial, isolando o nervo obturatório tanto intrapelve quanto extrapelve, porque ia ter que seccionar ele tanto acima quanto abaixo do tumor. E aqui é o uso do guia, que o Leandro comentou antes ali, já posicionado no local. Tem uns furos para a gente fixar com o fio de Kirchner para ele ficar bem coaptado ali na estrutura, que ele tinha a crista anterior anterior superior e anterior inferior, para ter uma boa estabilidade. E já, então, usando já a serra para fazer essa osteotomia supracetabular. Então, aqui, basicamente, vocês podem ver se esse guia forma uma canaleta, para onde você entra com a serra. E esses dois fios de Kirchner que estão aqui, na verdade, mais fixação, eles estão corrigindo o plano também. Porque aqui a gente não consegue, obviamente, terminar a osteotomia com guia. A gente começa a serrar o guia. Depois a gente tira, mas deu para deixar os fios para completar a osteotomia. E isso deu um plano certinho para cooptar a prótese. Isso aí. E a serra, né, bem próximo do feixe aqui, tá vendo? A artéria e o nervo aqui muito próximo, afastando, sendo afastados por esse afastador aqui. Aqui mais um ângulo da osteotomia, então. aqui o nervo obturador interno na parte intrapélvica, tá? E aqui a osteotomia já realizada. Essa é a superfície remanescente, né? Da parte supracetabular. O feixe tá aqui. E aqui o feixe passando por cima da área ressecada, então, já com o defeito criado pela ressecção do tumor. E esse músculo aqui em cima é o hílio psoas que tá rebatido para proximal. Essa é uma foto da peça. Tá? E aqui a prótese já colocada. Aqui dá para ver, então, a área de metal trabeculado na interface óssea. Aqui um parafuso da aleta medial que tá se projetando aqui na tábua externa. E aqui também é interessante ver como fecha a artéria no meio, né? O nervo e a veia em íntimo contato com a prótese. Eles ficaram roçando praticamente na prótese aqui. Só duas coisas interessantes aqui também. Então, a gente, uma preocupação com toda essa ressecção de partes moles era a estabilidade da prótese. Isso aqui é uma prótese dupla mobilidade, que a gente já mostrou algumas vezes essa técnica no grupo de quadril, né? Então, você tem uma cabeça de polietileno grande, que dentro vai uma cabeça menor, nesse caso de cerâmica. Então, você tem dupla mobilidade entre os componentes. É quase como se fosse uma bipolar total. E outra coisa que a gente fez o componente femoral por via anterior, que é outra coisa que a gente tem tido bastante experiência no grupo de quadril. Óbvio que essa via grande de secção de partes moles foi mais fácil do que numa prótese convencional, mas a gente usou as técnicas que a gente usa e mesmo os afastadores que a gente usa fazer uma via anterior de quadril. Beleza. E aqui, após o fechamento, então, a cobertura total do implante com um músculo viável e vascularizado, então, que é uma coisa fundamental, seria uma coisa altamente temerária fazer um implante desse tamanho, uma cirurgia dessa duração, que levou seis horas a cirurgia, e deixasse um implante subcutâneo ou sem cobertura de partes moles. Então, aqui essa cobertura foi fundamental para diminuir o risco de complicações. A gente fechou, então, usando um dreno profundo de portovac calibroso e um vac incisional. Vocês podem ver que até a incisão não foi das maiores, né? Tem só 15 centímetros. É, mas pra gente é pouco isso. Só 15 centímetros aqui nessa extensão. Então, foi relativamente pequeno. O resultado do AP da peça confirmou o osteossarcoma convencional osteoblástico, residual, pós-quimioterapia, e uma surpresa que eu tive, tendo em vista a alta resposta que aparentou ter pela ressonância, o ovos foi apenas grau 1, que ele tinha 80% de tumor viável na peça, só 20% de necrose. Mas, uma coisa que mostra que o planejamento foi adequado, que as margens foram todas livres em todos os planos da ressecção. Algumas imagens pós-operatórias aqui, então, temos uma radiografia. A tomografia, que a gente já falou algumas vezes, meio de brincadeira, assim, que nunca se faz tomografia pós-operatória, né? Que vão ter, às vezes, surpresas desagradáveis. Mas, essa tomografia pós-operatória aqui, mostra bem como teve uma coaptação muito boa do implante com o osso, a superfície no coronal aqui, como ficou, até o componente femoral também, a superfície em contato com o ramo público aqui na frente, e esse parafuso aqui é o parafuso mais comprido, que vai em direção à sacrilíaca lá, quase no limite. Tudo isso é planejamento. Tudo isso não daria para ser feito sem um planejamento adequado. E essa é uma reconstrução da tomografia pós-operatória para facilitar a visualização do resultado final. Está terminando já. Então, tem três parafusos da aleta medial, que a gente colocou, e três parafusos que vêm do interior do acetábulo, da parte interna, em direção superior, sendo que um deles vai praticamente na sacrilíaca lá. Esse é o resultado, o aspecto final. Pós-operatória, evolução dela. Ela ficou quatro dias na UTI, ela usou droga vasoativa apenas no primeiro dia. Ela ficou uma semana com esse DPV e em sete dias coletou praticamente um litro de líquido, de sangue, né? O HB dela teve queda no pós-operatório de 13 para 7,5, sendo que ela recebeu um concentrado de amassas apenas na UTI, mas recebeu três no intra-operatório. E depois desse primeiro ciclo de vaca, quando eu tirei o vaca, eu fiquei um pouco incomodado com essa hiperemia aqui ao redor da cicatriz e essa parte lateral. Estava um pouco endurado. A infecto do hospital até foi meio contra, mas eu dei uma forçada lá. Achei melhor a gente introduzir antibiótico. Então, começamos com o teico, o tasocin e recoloquei o vaca incisional por mais alguns dias e no décimo quarto dia estava significativamente melhor, estava com esse aspecto. Então, eu dei alta no décimo quarto dia, andando, ela já estava deambulando com carga total no hospital. Esse é o retorno do vigésimo primeiro dia, o aspecto da cicatriz excelente e ela andando, acho que bem satisfatoriamente considerando o porte da cirurgia. E agora, essa semana, já recomeçou a quimioterapia pós-operatória agora. Era isso, gente.